E aí população de todo o meu Brasil, aqui é o ator humorista do filme Agora Bem Minha Caracha Maranhão. Veja só, estamos aqui, né, no sítio do Seu Redinha, né, na Cachoeira do Piriá. Convidaram a gente pra vir aqui pra um almoço hoje, um galinho desse, olha, maravilhoso. Olha que paisagem linda, certo? Então tá aqui, ó, nós chegamos aqui na residência aqui, olha aí, ó. E aí, eu vi isso aqui, ó, tem a galinha caipira aqui hoje, que tinha um peixe assado na brasa. Você vai ter uma mistega pra assar. Esse aqui quem é? Esse aqui é meu senhor, pai do meu senhor. E aí, meu patrão, tudo beleza? É o senhor que é o rei dos tambaqui, não é não? Agora vamos aproveitar pra dar um pulinho aqui, olha, pra que paisagem linda, tá ventilado. É isso aí, Brasil. Olha essas carinhas de fome aqui, ó. Eita, tá tudo blocado. Já será que eu chamo ela a comer 10 horas, 10 e meia, né, já será? É, só a comida dela já tá feita. Pois é, mas é isso aí. Tá chegando a mais corajosa, ó. É a mais corajosa das mulheres aí, olha aí, ó. Ó. Olha aí, Denise. Com a coragem. É aquece. Opa, vamos com todo mundo, chegou a hora da boia. Uhul. E o pior que eu também pego com fome, ó. É tarde. Chegou a melhor hora, né, Dé? Olha aqui, ó. Péssia. Olhando aí. A boneca Barbie também, ó. Tá meia tchinha, mas tá bom. Tá valendo. Aqui, ó. Denise. Da Seara. Jennifer. Olha aqui, ó. Aqui é assim, ó. Eles convidam a gente. São tudo humildes. O vovô tá se matando aqui na caipira. Feito na lenha, olha aí, ó. Todo mundo. E tá aqui, ó. Recepção na mesa. Ave Maria. Olha aí, ó. Olha aqui a recepção pra nós aí. Pra Maranhão, Zé Bichelha. Tá certo? E a família, a Denise. A Denise aqui fazendo a segunda puxadinha. Que ela não é nem de andar comendo assim. Mas quando é bom assim, ela come muito. Né? Princesa, atriz, Denise Duarte. Olha que lindo. Tá certo? A atriz, a Seara, que vai fazer parte do filme que vai ser gravado aqui em Cachoeira do Piriá. A breve. Olha aí. Olha aí. Olha aí. E aí, olha. Tudo princesa. E aí, princesas, tudo bom? Ai. Olha aí, ó. Só coisas lindas, olha. Dá um alôzinho, um tchauzinho pra galera lá do canal do YouTube aí, bacana. Olha aí. Tão gostando aí? Beleza. Se quiser ver se tu já mentiu muito pro povo aí. Não dá nem pra conversar. Deixa tudo aí pro vovô aí. É, como é que é o nome do vovô aí? Isso aqui em Cachoeira do Piriá, ele é o mais matador. Mata de 300 a 40 carapanando um tapa só nos unidos no ouvido. Não é verdade, vovô? Não é verdade, vovô? Mata ou não mata as carapanando? Tem muito? Aqui pesca na rede não. É no anzol. Pergunta o bicho. Olha aí o tamanho do vídeo. Olha aí. Olha a cara do pescador. Rapaz. Pesca é piranha também? Pega, primo. Não, não. Não? Traíra. Ah, agora é só no tambaquinho. Pois é, isso aí, ó. Isso é besteira ali, admirado. Nunca vi um peixe desse lá em Bela Vista, nem na cidade dele. Que peixe que eu peguei. Olha, lá na cidade dele em Vagina Grande, ou aliás, em Vagem Grande, lá os peixes são bem pequenininhos. Olha aí, ó. Todo mundo admirado. Vocês nunca viram um tambaquinho assim não, gente? Esse é o maior? Ave Maria. Então, aplausos pro pescador. Esse valeu uma pena. Pois é, galerinha no canal. E aqui estamos nós aqui, ó. Tá? Nesse Brasil que tem muitos lugares lindos aí, gente. Beleza? Beleza? Beleza?